Estou a ficar cheio de fome. Vamos fazer pães cozidos com batatas e salada para almoço. Mas não temos tomate. Nem alface. Nem peixe. Nem batatas. Preciso-me batá-las. Eu vou plantá-las num instante. É muita amabilidade sua. Mas vocês vão plantar agora. Só daqui a uns meses é que temos batatas para almoço. E como estamos cheios de fome queremos almoçar já hoje. Não há problema. Na minha horta as coisas crescem muito depressa. Vou plantar agora as batatas e daqui a dez minutos nem tanto. Já cá as têm. Já agora, sem querer incomodar, também pode plantar um tomate. E é fácil. Não vale a pena plantar uma coisa de cada vez. Plante logo a salada. Dá menos trabalho e é muito mais rápido. Também é isso para plantar salada. Pode-se plantar tudo o que se queira. Basta saber regar. Cada coisa tem de ser regada de sua maneira. A Saber Viver Lisboa TV encontra-se com o encenador João Mota. Portanto, que está a encenar a peça, a porta, inspirada no texto de José Fanha. Muito boa tarde, João. Boa tarde. Boa tarde. Antes de mais, gostaria de lhe perguntar, em primeiro lugar, como é que surgiu este fascínio pela obra de José Fanha para posteriormente adaptar a esta peça? Aqui no Dona Maria, a segunda. Eu acho que o José Fanha é... Acreditado. Ah, ok. Depois... É poesia, não é? Qualquer peça de teatro. Sim. Qualquer peça de teatro, seja ela para os mais 11 ou para os mais 11, qualquer peça de teatro, tem que me tocar. Se não me toca, eu não a faço. Ok. E tem que me tocar no coração. Tem que me tocar para dentro, interiormente. Para eu fazer tocar aos outros. Isso é o... A dificuldade depois é que todos, seja o cenógrafo, seja o figurinista, sejam os atores, seja o iluminador, que toque depois ao público. Essa é a grande dificuldade. Estou conto porque tem um lado que eu gosto muito, de um lado poético. Sim. Um lado filosófico. E tem um lado mágico. Sim. Que é essencial também, dentro de um grande surrealismo. Basta dizer que é uma horta em que há chupa-chupas, sandálias, pregos, parafusos. Há uma máquina que serve para fazer nada. É profundamente surrealista. Mas, ao mesmo tempo, é profundamente realista na sua afetividade, na sua ligação entre os elementos todos. E depois há a viagem. Eles vão à Patagónia. É uma coisa maravilhosa. É a Patagónia, não é? E esse é um... Depois fala-se do Pablo Neruda, do Rui Belo. Sim. Canta-se o tempo de Zeca Afonso. O sol, olha o sol, cadê nascer? Olha o bairro negro, bairro negro. E isso é... Ontem é um dos ensaios. Sim. Bem interessante de assistir. Houve uma que chorou. E é interessante. Ela tinha para ir seus 14 anos. Falei com ela no final. Sim. E é interessante porque tem 14 anos. É de 25 de Abril. Não conhece o Zeca Afonso. E chorou quando ouviu a canção. É esse lado a mim. Tocou-lhe. É esse lado que me interessa. Pronto. E no que diz respeito a esta peça em particular, podemos falar que existem de facto dois universos. Um real e um para lá desta porta mesmo. É como a Alice. Eu vou falar na Alice. O país das maravilhas. Para além do espelho, o que é que há? Exato. Isso é maravilhoso. Aqui, por exemplo, há uma porta. Sim. Qual é que é o lado dentro e qual é que é o lado fora? Exato. Passando a porta, o que é que há? O vazio. Mas o vazio é igual a tudo. É tudo. Quer dizer, o vazio... Porque os opostos unem-se. E essa é a grande dificuldade. Percebemos que os opostos têm que se unir. Mas o vazio pode ser... O vazio tem tudo. O vazio tem tudo. De abstração. Tem tudo. Abstração. O vazio tem tudo. Mas é, no fundo, haver aquele campo para a pessoa filosofar, questionar, imaginar... Parar. Estar em silêncio e estar quieto. Sentir. Estar em silêncio e ir... E não fazer nada. Estar quieta. Estar quieta. Ficar os olhos. Poder viajar. Que linda máquina que está a fazer, Sr. Chip Parafuso! É bonita, não é? Olhe para isto. Zê catrum, ticatrás, catrapum, catrapás, ticatica, ticatica! Tchau! Yes! Uma maravilha! E para que é que ela serve? Serve, 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 serve... É uma... De... O que é que é que é que é que serve? Não se preocupe, se calhar podemos encontrar um alcançado. Ah... Essa máquina pode servir para... ... cortar alguns. Ah... Ah... Para abrir... ... davetas? Não... Não deve fazer nada! Extraordinário! Que progresso para a humanidade! E foi o Sr. Chico Parafuso que inventou! Que talento que o Sr. Chico Parafuso tem! Muitos parabéns! Mas não é porque! A máquina não serve para fazer nada! Que vergonha! João Mota, na sua opinião, de acordo com a sua experiência no âmbito do teatro e como ser humano, o que é que... Será que esta peça, será que esta peça à porta pode de facto ser um estímulo para, neste caso, os portugueses e não só agarrarem a vida, não só com a praxis, com os problemas do dia-a-dia, mas de facto com abraçarem o sonho, voltarem a abraçar o sonho? Sim. O que é que lhe parece? A grande dificuldade... Hoje, amanhã fez-se comprar uma peçazita que fazia falta para a máquina, que não fazia nada. E essa peça custou muito pouco dinheiro, porque ontem não havia e fazia muito barulho a máquina. E você precisa que a máquina não faça barulho. E hoje apareceram com a peça, e eu não sei... Mas isto foi muito barato, João. Isto foi muito barato, eu também estou dizendo, mas foi muito barato porque é chinês, mas é muito barato sabe porquê, porque são as crianças de sete anos que fazem! É isso que não podemos esquecer É para ser barato Há que as crianças de sete anos estão a fazer Que não estão a sonhar, não estão a brincar Não estão com esse tempo de crescimento harmonioso Já pensámos nisso Não Com certeza que é preciso pensar de outra maneira Isto está de outra maneira Não nos fecharmos, abrirmos Mas sabendo o que se passa Nos outros também A gente só fala de nós, 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 nós Então e os outros? Nós temos que nos saber abrir Como dizia o Platão A criança antes de aprender a ler e a escrever tem que viajar Viajar para conhecer o outro Para saber que não está sozinha Que não é o centro de concentração O centro da circunferência Mas ao mesmo tempo viajar interiormente Alguém viaja interiormente O Peter Brook escreveu um livro que se chama O Espaço Vazio O espaço tem que estar vazio? Não O ator é que tem que estar vazio? Esse é um lado maravilhoso E esse é profundamente o sonho E em termos de metáfora Portanto a peça joga muito também com alegorias Com metáforas Mas muito simples Muito simples E portanto Fazendo a ponte para o dia-a-dia De facto pode alimentar o sonho Nas crianças Eu tomo um bocadinho das tintas Para as receitas Sou mesmo contra as receitas Totalmente contra Acho que cada um é livre de ver e querer E pensar o que quer Fazer isto A pensar nisto Sou incapaz Não trabalho para receitas Não sei o que é isso Nem quero saber Eu sou contra Se não ia à farmácia Para a outra casa Tomava os comprimentos Todos E dizia Não, não, não Sou contra as receitas Até porque o teatro é um ato criativo Eu sempre fui muito rebelde Mesmo politicamente Nesse aspecto Não quero receitas E pronto Já está Está um bocadinho cacofónica Ora vamos lá Acertar a melodia Agora sim E não, 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 não Na sua opinião Na sua opinião Crê que em Portugal Não querendo fazer política Mas crê que em Portugal Ainda é possível sinhar Mas o problema não é fazer política É que tudo é político Sim Tudo é teatro E tudo é político Não é fazer ou não fazer Não podemos falar de outra maneira Claro O viver, o nascer É um ato social Político Económico E cultural Mas está otimista em relação a Estou sempre Estou sempre Estou sempre Já fiz a guerra em Angola Sim Vivi no fascismo Durante muitos anos Fui diz que ajudei a fazer o 25 de Abril Vivo depois do 25 de Abril Sei que estamos em crise Mas eu Saudade só tenho do futuro Como dizia o Fernando Pessoa Saudade só do futuro Por isso tem que saber viver todos os dias Agora É preciso saber lutar todos os dias É preciso ter prazer todos os dias É preciso ter Ser ambicioso ao mesmo tempo Para o meu país O país Somos todos Um país não é uma coisa Lá que não existe O Estado Isso tudo não O Estado somos nós O país somos nós Somos todos E esse é um lado Que se pensa muito pouco Por isso a imaginação E a criatividade Tem que existir No mais de 68 Nessa altura Era a imaginação ao poder E havia outra Que eu gostava muito Sim É proibido Proibir Porque é maravilhoso também Portanto liberdade Livre arbítrio Não é proibido Proibido Exato O Papa agora está a fazer isso também E tem outro lado Sim São os lados Que eles não possam Mas os estudadores Não podem fazer isso Podem Uma peça é para crianças E é para adultos É de certeza absoluta Se não é para todos Exato Não faz sentido Não me interessa nada Interessa-me que o pai venha Que venha o avô Que venham os professores Se não vem A criança não vem Quem paga São os adultos Quer dizer Tem que agradar também Aos pais Não escolho nunca Uma peça Se ela não me toca Não Ah mas é muito boa Deixas fazer Mas não me toca Não me tocou Às vezes há obras espantosas Depende da época Eu há livros Que não gostei Quando tinha 17 anos Que hoje adoro Há livros que gostei muito Quando tinha 18 anos Que hoje não gosto nada Há filmes que gostei Que hoje não gosto Há filmes que eu não torifiquei E hoje Depende As nossas vivências O nosso dia-a-dia É um enriquecimento Muito grande E não o podemos esquecer Isso existe Em relação Portanto a uma dúvida Que me ficou Portanto é uma menina Aliás Portanto os pais É uma Portanto é a filha Que está a contar a história É uma filha Que ainda não nasceu Ela diz exatamente Ela diz a história Que é muito simples Ela diz Eu estou a contar esta história Eles eram os meus pais Mas eu ainda não nasci Eu disse A história que estou a contar Foi assim Pronto Pois é É dúvida Não se sabe Ela não tinha nascido Pois não tinha nascido Exato Se os seus avós Lhe contarem a história Como foi Se a menina não esteve Depois grão a grão E depois cada um Conta a história como quer Claro E acrescenta um ponto Não é no final Ok João Para terminar Eu sei que esta peça Esta peça Portanto estará Aqui no Teatro Nacional Dona Maria II Entre os dias 27 de Fevereiro E 30 de Março Verdade? É E penso também Que depois vá de turnê Como as outras têm ido Esta já é a quarta peça Que fazemos com o mesmo grupo Um último Portanto uma última headline Para trazer cá Portanto as pessoas Para abraçarem Este maravilhoso universo Do sonho Que a peça A porta propicia O sol vai nascer Vem ver o mar Os meninos vão correndo Ver o sol Chegar O sol aqui É a convivência É a relação Que temos uns com os outros É o teatro É esse lado De poder sonhar Poder imaginar Mas ao mesmo tempo Dentro de uma grande realidade Portanto é a realidade Porque não devemos inventar fugas também Cuidado Temos que sonhar Hoje Mas na realidade Onde estamos? Porque não pode ser fugas Se sonhar muito É muito bom sonhar Mas não faz nada A ficar a sonhar E também pode Por favor Eu preciso de pessoas que trabalhem Que tenham coragem Para o dia seguinte E que sonhem o amanhã Sonhar amanhã Tem que estar presente hoje A sério Realisticamente No cotidiano Realisticamente E se eu digo mesmo O ator deve ser um militante Do cotidiano Senão um militante do cotidiano Não pode dar sonhos Aos outros para o futuro Exatamente João Muito obrigada Por esta entrevista Muito gosto Desejo-lhe As maiores felicidades Muita saúde E muito sucesso profissional Para esta peça A porta E para as restantes Obrigada Obrigada Eu que agradeço Muito obrigada 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 Obrigada